Ainda tenho tantas coisas pra te dizer e saber Você que sempre me ganha antes de me perder Me faz ver em cada mila de letra que eu vou escrever Tem você, sua boca me leva onde eu vou me perder Mesmo se não for pra sempre, volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente, um dia eu vou te levar Mas não vá Ainda é tudo seu aqui, é tudo seu As horas vivem com pressa, eu ando devagar Segredos moram comigo, eu gosto de contar Pro céu A vida inteira é muito pouco só pra começar Desvendar E quando os olhos se esquentam, perco a direção E a razão Mesmo se não for pra sempre Volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente Um dia vou te levar Mas não vá Ainda é tudo seu aqui É tudo seu Eu Tudo seu Tudo seu Tudo seu Tudo seu Mesmo se não for pra sempre Mesmo se não for pra sempre Volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente Um dia vou te levar Mas não vá Mas não vá Não, 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 não Ainda é tudo seu aqui É tudo seu Ainda é tudo seu aqui É tudo seu Ainda é tudo seu aqui É tudo seu É tudo seu Tudo seu Tudo seu Tudo seu